A missão atravessar a ponteira depois de 20 anos. A missão atravessar a ponteira depois de 20 anos. A missão atravessar a ponteira depois de 20 anos. A missão atravessar a ponteira depois de 20 anos. A missão atravessar a ponteira depois de 20 anos. A missão atravessar a ponteira depois de 20 anos. A missão atravessar a ponteira depois de 20 anos. Olha, eu estou aqui hoje, né? Eu não sei como vai sair daqui uns dias Eu não tenho atingimento com o nome de Tosai, o man-slayer Só o mesmo, eu não posso permitir alguém como você usar Ó, a vó mora ali, morava ali A gente vai ali ainda? Quem disse que vai ali? Ai, Tia, eu lembro isso aqui tão bonito Ah, eu quero ir também, eu vim pra ir, Tia Não vamos, eu vim pra ir Tá seda ainda, dá tempo Abidinho Olha, eu lembro que eu ficava aqui Aqui uma foto, olha, ali ó Foto linda De Dona Inês Quem? Eu não tenho atingimento com o nome de Tosai, o man-slayer Só o mesmo, eu não posso permitir alguém como você usar Eu não posso permitir alguém como você usar Eu não tenho atingimento com o nome de Tosai Eu não tenho atingimento com o nome de Tosai Eu não tenho atingimento com o nome de Tosai Eu não tenho atingimento com o nome de Tosai Tosai Se eu atingimento com o nome de Tosai Se eu atingimento com o nome de Tosai Se eu atingimento com o nome de Tosai Tosai Se eu atingimento com o nome de Tosai Eu não tenho atingimento com o nome de Tosai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, essa casa, mãe, é que tá velha mesmo, vi-se. Caraca. Ô, mas ela morou aí, não foi, mãe? Mas ela morou com o Val, não foi? Mãe, ela morou com o Val, não foi? Mãe, ela morou com o Val, não foi? Ela morou com o Val, não foi? E de bota. E de bota. Tem o quê? Tem o que? Tem urtiga, é? Não, tem da luz. Ela mora aqui há 40 anos. Caraca, que aventura, meu irmão, tô me sentindo dentro de uma trilha. Tchau, tchau, tchau. 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 Mas a gente tinha até aquilo ali tudo, né? A gente foi. Fala diferente demais. Foi enorme ali de alguma coisa. Arrancaram, foi? Só de avelóis. Avelóis? Caraca. Sim, cadê o perevo lá que eu botei fogo? É ali, menina. Oxe, cadê? Fizemos morrer, fizeram... Não, tiraram, tiraram o banheiro, um negócio de palha. Naquele tempo que o seu cavalo queria. Nossa, eu botei fogo nele. E o povo brigaram comigo, né? Su base tem deixado ela. Olha a casa de Dona Maria da Caça aí. Olha a casa de Dona Maria da Caça aí. Olha a casa de Dona Maria da Caça aí. Olha a casa de Dona Maria da Caça aí. Olha ela assim. Olha a mãe, a mãe da Caça aí, né? Está em pé aí, coé? Está, tia. Tudo em pé. Todas elas estão, na verdade. E quem é aquelas casas, a mãe? Aquela ali? A da Dona Maria da Caça. A da Maria da Caça é bonita. E até aqui para do ano. Nossa, eu passei minha infância aqui. Toma, mamã. eu lembro deu ali ó eu não sabia voltar barrião rodeu um cafezinho aqui e aí no quarto dos quadros quando a gente chegou aqui nessa tá ela tá de coco relaxada a gente não quer mais eu vou limpar tudo aqui ao redor não foi aí ela tem uma aqui era muito mal assim aí a coisa não vai ela é liquidando aqui é o contrário do banho de palha eu lembro que saudade era minha filha mas era tão feliz viu quando chovia meu Deus era assim a casa dela ali tem um forrózinho a gente vai lá a gente tá falando dessa forró nos mata era mesmo não a gente tá ali dessa forró mas tinha uma de mata assim não aquele é mais tipo meio do gado por causa da grama era grama que criava gado aí aguentou tendo mais gado mas tem ó gente eu tomava bastante eu brincava bastante aqui eu não falo assim ó rapaz que eu me cortava agora ó rapaz acabou pra acabar lá mesmo viu a gente não entrou ali é aqui desse lado a gente por ali olhar na janela desse ladinho aqui não tá cheio de maribona desse que vó costurava não era assim lá da janela e eu lembro que a noite tu não lembra não tá isso que a noite uma vez a gente foi por aqui de noite para ir lá para casa dele a gente foi de noite no tempo de lua tem um pé de vela enorme tinha casinha ali que guardava as coisas uma vez um besouro me mordeu e eu fiquei com a cara toda estrada eu acho que a gente tem uma coisa eu acho amanhã e 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 o 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 e e e e e e e o o o o o inangelo absorente e a gente tem 1 Tudo que sobe e desce Tudo que entra sai Hoje você me vê Amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce e morre Tudo que vem se vai Hoje morrer é um sonho Que ele descansa em paz Não temos controle O tempo é ligeiro Na estrada da vida Somos passageiros Mas que Deus guarde Cada estrela mais no céu As lembranças ficam Não tem como voltar No mesmo momento Daquele lugar Aquele sorriso Jamais verás de novo Onde eu estiver Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo que passou O meu lado Estará pra sem Vem, vem marcador Onde eu estiver Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo que vem Tem que ir É a lei da vida Não é feita O meu amor Onde eu estiver O meu amor O meu amor O meu amor Não vai ter fim O meu amor Não vai ter fim O meu lado Estará pra sem Vem, vem marcador Onde eu estiver Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo que vem Tem que ir É a lei da vida Não é feita Por mim O meu amor 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 O meu amor